O tema, como objeto de aprendizagem, a Bahia no contexto da Primeira República, Economia e Sociedade. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A aula que, como eu disse, está muito próxima de nós, de cada um de nós, que nos ajudará a conhecer um pouco mais sobre o nosso Estado, sobre a nossa vivência, sobre a nossa história, sobre o nosso povo. Essa aula de número 7 da primeira unidade tem como objetivo de aprendizagem compreender e caracterizar os processos históricos, econômicos, políticos, sociais e culturais da Bahia, tendo em vista suas peculiaridades regionais e o seu papel no cenário nacional. Perceberam aí a importância dessa aula? Vamos investigar como a Bahia se inseriu dentro desse contexto de novo regime, dessa nova república que a gente vem mostrando a vocês, se instaura a partir do dia 15 de novembro de 1889. Nesse sentido, uma aula muito importante, já disse para vocês, e que merece toda a atenção e toda a participação de todos vocês. Tá bom, gente? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Bahia e suas relações com o Brasil, com a República Brasileira. A aula sempre começa onde? No nosso momento de revisão. É sempre o nosso primeiro momento de aula, né? Nosso primeiro momento que usamos para relembrar a aula passada, a aula de número 6, a aula da semana passada, que nós discutimos aqui. Lembra? O que nós discutimos? Aspectos econômicos e sociais da Primeira República Brasileira. Nós mostramos na aula de número 6, semana passada, como a Primeira República, também chamada de República Velha, como essa primeira fase, esse primeiro período da República, ele se organizou, principalmente dentro dos seus critérios econômicos e sociais. Quais foram as principais características, as mudanças e as permanências dessa república recém-instalada no Brasil, dessa república que foi batizada com o nome de República Velha, ou seja, ela já começa envelhecida, né? Essa já é uma análise. É por isso que muitos autores preferem chamar esse primeiro período, não de República Velha, mas sim de Primeira República. Na aula da semana passada, nós analisamos a economia da Primeira República e dissemos a vocês, olha, tudo ficou igual como antes. Apesar de termos mudado de regime, o Brasil continuaria a ser um país agroexportador, tendo como seu principal produto de exportação o café. As primeiras décadas depois da proclamação da República, o Brasil continuaria a ser um país agroexportador, latifundiário e com ainda permanências do período imperial. O regime mudou, mas a economia continuou a mesma coisa. Essa economia que continuaria sendo regida pelos interesses dos latifundiários, dos grandes produtores rurais, que conseguiram se impor com a proclamação da República e colocassem os interesses em primeiro plano. Os políticos, os líderes, os presidentes que assumiram o poder não foram capazes de fazer um rompimento das antigas estruturas monárquicas e construir novas estruturas mais democráticas. Muito pelo contrário, a Constituição de 1891 garantiu aos grandes proprietários rurais, aos grandes produtores de café, os seus interesses, a manutenção dos seus interesses, a preservação dos seus interesses econômicos, excluindo assim grande parte, eu diria que mais de 70% da população brasileira continuaria excluída, principalmente aqueles que eram descendentes de escravizados e também indígenas. Essas populações afro-brasileiras, indígenas, continuariam excluídas dessa nova república instalada ali em 1889. Dissemos a vocês que, por conta desse predomínio político, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores produtores de café no Brasil, o governo se preocupou apenas em criar políticas econômicas para valorizar o preço do café. Essas políticas de valorização previam o aumento das tarifas alfandegárias, a desvalorização da moeda brasileira, programas de renegociação da dívida, como o Fundiloa, e, principalmente, acordos que garantiam os privilégios e os interesses econômicos das elites, como pode ser provado, por exemplo, com o convênio de Taubaté, firmado entre os maiores produtores de café, os maiores estados produtores de café, em 1906. Por isso, o convênio de Taubaté se garantia que todo o excedente de produção de café, aquele café que não conseguia ser vendido para o exterior, seria comprado e armazenado e guardado pelo governo brasileiro. Claro que, para isso, o país precisava contratar empréstimos, o que aumentava a crise econômica, o que provoca um aumento inflacionário, que vai corroer os salários e vai levar grande parte da população a uma miséria acentuada. No entanto, apesar de todos os problemas que foram mantidos durante a República, nessa primeira fase, nessa Primeira República, podemos dizer que também ocorreu aí, durante a Primeira República, um processo de avanço, de desenvolvimento industrial no Brasil. As décadas que vão de 1910 e 1920 foram marcadas por um incipiente processo de industrialização, muito mais favorecido por questões externas do que por políticas públicas aqui no Brasil para incentivar a industrialização. É importante lembrar, nossas elites políticas, elas não tinham interesse em promover o desenvolvimento industrial. Nossas elites políticas estavam muito mais interessadas em proteger a agroexportação. Por isso mesmo, a industrialização que ocorre durante a Primeira República, ela é uma industrialização forçada. É uma industrialização pressionada, que vai usar os recursos, as sobras, os capitais que sobraram do processo da plantação de café, do dinheiro conquistado com o café, mas que vai ser muito estimulado, extremamente estimulado, pela chegada da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus, os Estados Unidos também, eles se envolvem naquela que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914. Em guerra, essas potências mundiais deixaram de consumir produtos agrícolas, como o café. E sem dinheiro, com a crise cada vez maior do café, o Brasil passou a incentivar, a criar uma política conhecida como política de substituição de importados. O Brasil começou a dar os primeiros incentivos à industrialização, que vai se fortalecer a partir desse período final da República Velha. Sabendo que, apesar do fortalecimento, a Primeira Revolução Industrial no Brasil só vai acontecer na década de 30, quando essa Primeira República chegará ao final e uma nova era política começará. Uma nova era que ficou conhecida como a Era Vargas. É durante a Era Vargas, 1930, 1945, que o Brasil vai dar os seus primeiros passos em rumo à revolução, ao desenvolvimento industrial do país. É a crise de 1929 que, somado com a mudança política, a Revolução de 1930, que nós teremos aí uma mudança do eixo econômico do Brasil. Tá certo? Então, esses foram os principais tópicos que nós estudamos na aula da semana passada. Foram esses os tópicos que vocês precisam voltar a estudar, porque agora, nesse momento, a gente começa o nosso momento de exposição, o nosso momento de aula, o nosso momento de trazer mais informações históricas. Rafael, Alisson, boa tarde a todos os nossos mediadores e mediadoras. Obrigado pela presença de vocês. Um salve, tá, gente? Um abraço especial ao nosso colega mediador Silvano, também, lá de Messeis. Um grande abraço para ele e para a turma, para os nossos alunos lá de Messeis. Obrigado pela atenção, obrigado pelo feedback, tá, Silvano, de que nossos alunos estão gostando das nossas aulas. Isso é sempre muito bom, saber que nosso trabalho está trazendo frutos e está sendo apreciado e que nós estamos fazendo diferença para melhorar esse país. É sempre muito bom. Obrigado e esteja conosco sempre. Obrigado também aos nossos colegas Cleomar, lá de Estancada, né, Anselmo também, um grande abraço. Sempre bom ter vocês aqui conosco. Um grande abraço, tá, gente? E via, um grande abraço para você também. E, gente, como não poderia deixar de fazer, hoje é uma data especial, não é, professora Cintia? É, sim. Hoje é uma data especialíssima, tá? Apesar de falarmos, e olha que coincidência, a gente escolheu a data de 29 de março para falar da Bahia. E nada melhor do que falar da Bahia do que começar pela sua capital, pela primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Fundada em 29 de março de 1549, Salvador foi criada para ser a capital do Brasil. A capital do Brasil durante o período colonial. Por mais de um século, Salvador se tornaria a capital do Brasil, além de ser a capital da Bahia. Então, um salve muito especial, um parabéns aí muito especial para essa belíssima, talvez, e aqui sem nenhuma modesta, tá, a cidade mais bonita do mundo, que é a cidade de São Salvador. A cidade de Salvador. E um parabéns especial a todos os solteropolitanos que têm o privilégio, eu diria privilégio, de viver nessa linda e belíssima cidade, capital da Bahia. Orlando, eu queria também deixar aqui registrado os meus parabéns para Salvador. e essa cidade que me acolheu há 10 anos, eu não nasci em Salvador, né, venho do interior, daqui do Reconcavo, aqui pertinho, que também tem uma forte ligação com Salvador, né, mas que me acolheu muito bem, uma cidade que eu gosto muito, é a minha segunda cidade e é muito linda, como o professor disse, né, ela traz acolhimento a todos que aqui chegam. Parabéns pelos seus 474 anos, de história, né, com a chegada aqui do governo geral em 1549 e que oficialmente transformou nossa Salvador na primeira capital do Brasil. Vamos lá. Maravilha, maravilha, professora Cíntia, perfeito. Na verdade, só um breve, um breve, é, rememoriar disso, né, professora Cíntia, professora de primeira série, daqui a pouco, o pessoal do primeiro ano da primeira série vai conhecer um pouco mais sobre a história em Salvador, mas só pra vocês, volta aqui pra mim, por favor, só pra gente relembrar o que vocês já sabem desde o ano passado, né, é, o Brasil começou na Bahia, em primeiro lugar, essa informação mais importante, o pessoal que nesse momento está lá nas cidades do sul da Bahia, sabe, que lá, Porto Alegre, Canavieiras, é nessa região que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500 e começou o processo de dominação, de exploração dessas novas terras. Apesar, olha o Alisson, olha, vixe, teria que ser feriado. Deixa eu explicar aqui, Alisson, por que que não é feriado. Apesar da fundação da cidade ter começado no dia 29 de março, Tomé de Souza, que foi o seu fundador, e essa data marca a chegada dele aqui em Salvador em 29 de março de 1549. Mas, Tomé de Souza e sua expedição levou um tempo para fundar a cidade. Eles chegaram ali no Porto da Barra, foram subindo, procurando um local seguro para instalar a cidade e ele vai para ali onde hoje é o elevador Lacerda. O pessoal que não conhece a cidade, por favor, me perdoe, mas deixa eu só descrever assim, tá? Então, ele foi ali onde hoje está o elevador Lacerda. E ali ele verificou que era uma posição geográfica adequada e segura para criar a cidade. Ali começam a ser instaladas as muralhas que vão dar origem à cidade, à Câmara Municipal. O término da construção dessa cidade, ela só vai acontecer em dezembro de 1549. Então, de 29 de março até 8 de dezembro de 1549, eles trabalharam para a construção da muralha, para levantar aquilo que seria a Câmara Municipal. E somente no dia 8 de março é que chegou aqui a Salvador a imagem da protetora da cidade. Portugal é um país católico, tá? E trouxe a imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, para ser a padroeira da cidade recém-criada. Então, os portugueses, que eram muito católicos, preferiram comemorar a data do 8 de dezembro e não a do 29, que é quando Tomé de Souza chega por aqui. É por isso que aqui em Salvador o feriado acontece no dia 8 de dezembro, que é o feriado da padroeira da cidade. E aí é que você tem. É por isso que hoje não é feriado. Aqui a gente tem aí essa vontade, né? Brasileiro adora feriado, eu também. Mas, essa é a explicação lógica. Eles deixam a comemoração da cidade de Salvador para o dia 8 de dezembro, que é o dia da padroeira da cidade aqui de Salvador. Tá certo? Essa é a explicação. O certo é que a Bahia foi descoberta, tá? Descoberta, encontrada pelo navegador Américo Vespúcio no dia 1º de novembro de 1501, depois que Pedro Alves Cabral foi embora para a Europa. Ele descobriu a Bahia, acidente geográfico, tá, gente? Bahia sem H. Essa Bahia linda que cerca aqui a cidade de Salvador, ela foi encontrada, ela foi achada pelos portugueses em 1501. E é aqui que o Brasil começa a se desenvolver. Em 1530 foram criadas capitanias hereditárias, dentre as capitanias que o rei de Portugal criou, as 15 capitanias criadas. Uma delas foi a Bahia de Todos os Santos, tá? A capitania da Bahia de Todos os Santos, que vai ter ali em 1549 ser a sede da... a sede administrativa da colônia brasileira, escolhida para ser a sede. Por que que a Bahia foi escolhida para ser a capital do Brasil? Salvador foi escolhida para ser a capital do Brasil? Por causa do seu porto. era muito favorável, além de ser a menor distância entre as Américas e a Europa. Então, os portugueses quando vinham para o Brasil, qual era o ponto primeiro de parada? Salvador, a Bahia de Todos os Santos. Por isso, eles montaram a capital aqui. Salvador permaneceria como capital do Brasil até 1763, quando o rei de Portugal, através do seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, decidiu mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. 1753, vai ser criada uma nova capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, que vai sediar até 1961, quando a capital foi mais uma vez transferida, dessa vez, para a atual capital brasileira, que é Brasília, construída no governo de Juscelino Kubitschek. E assim, a gente tem um pouco desse histórico da cidade, da fundação da Bahia, que pela sua capital, por causa de Salvador, pela excelente localização geográfica, a Bahia sempre teve um papel de destaque na história do Brasil. Durante todo o período colonial, a Bahia foi um centro de grande importância para a política e para a economia. Durante o período colonial, era através do porto aqui de Salvador que chegavam todas as mercadorias vindas da Europa, inclusive, a pior de todas que o porto de Salvador recebeu, que foram os milhares de homens, mulheres e crianças trazidos da África como escravizados. É ali no porto de Salvador que os navios negreiros aportavam para descarregar populações escravizadas vindas da África para abastecer todo o mercado, todas as capitanias brasileiras. E assim, a Bahia continuou com esse prestígio. Não é à toa que algumas das figuras mais importantes da história do Brasil nasceram aqui na Bahia. Você tem aí homens como Gregório de Matos, como Castro Alves, dentre outras inúmeras figuras influentes e importantes ao longo do período colonial que se destacaram aqui na Bahia como um centro político e cultural de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil. Até mesmo quando Dom João VI veio para o Brasil em 1808, a Bahia foi colocada como primeiro projeto. Dom João VI, quando veio para o Brasil, ele não foi direto para o Rio de Janeiro. ele parou aqui em Salvador, ele parou primeiro na Bahia e quase é convencido, quase é convencido pela população soteropolitana de permanecer aqui e transformar novamente a Bahia, Salvador, na capital do Brasil. Mas acabou desistindo. Algumas semanas depois de ter ficado aqui na Bahia, ele voltou e foi para o Rio de Janeiro onde fincou sua residência. Mas por pouco, por muito pouco. Até aquele período, período monárquico da história do Brasil, independência, a gente sabe que a Bahia teve um papel decisivo. O 2 de julho de 1823 é considerado hoje pela própria historiografia brasileira como a independência do Brasil na Bahia. Então, a Bahia teve esse papel de destaque, foi esse centro político, tendo em Salvador um dos principais centros econômicos, políticos e cultural do nosso país. Tanto é que ainda no século XIX, Salvador era conhecida como a Atenas dos Trópicos. Uma cidade extremamente cultural, extremamente efevescente que atraía estrangeiros do mundo todo. Levando o nome do nosso estado, Bahia, para o resto do Brasil e para o mundo. Essa situação, gente, esse destaque e essa influência que a Bahia e a cidade de Salvador teve durante o período colonial e durante o período monárquico, acabou criando na nossa população, na nossa sociedade, um conservadorismo muito grande. Nossa população, ela sempre esteve muito ligada ao regime monárquico. E é por isso que aqui na Bahia o movimento republicano não foi tão forte, tão pujante. Não. Nossos políticos, eles eram essencialmente monárquicos. Com o movimento que levou à proclamação da república, podemos dizer que a Bahia, nesse período, tinha muito poucos representantes republicanos. Eram poucos, mas eram extremamente importantes. É dentro dessa situação que nós começamos a analisar o nosso tema de aula de hoje. Claro, sempre lembrando a importância de Salvador, lembrando a importância histórica da nossa capital. A gente começará a analisar o quê? Como a Bahia se comportou durante a Primeira República. Traz a tela, por favor. Porque esse é o nosso tema da aula de hoje. A Bahia era no contexto da Primeira República. E aí eu trago para vocês uma praça. A gente tem muitas cidades aqui na Bahia que colocam na sua praça central com o nome de Praça da República. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a Praça da República lá em Valença. Tá? Aqui no Recôncavo Baiano. Uma praça da República que, assim como outras cidades, viram um movimento muito pequeno. A Bahia não era uma província republicana e teve muito pouca participação dentro do movimento que, no dia 15 de novembro, pôs fim à monarquia e criou a República no Brasil. Na verdade, podemos dizer que a Bahia é aquele estado que participou com relativa tranquilidade. Você não vai ter movimentos republicanos, você não vai ter grandes revoltas aqui na Bahia durante esse processo de transição entre a monarquia e a República. A Bahia vai participar de forma muito discreta tanto do movimento abolicionista que pôs fim ao trabalho escravo no Brasil no dia 13 de maio de 1888, assim como teria também uma participação muito discreta na proclamação da República que ocorre no ano seguinte, no dia 15 de novembro de 1808. Essa participação tranquila, discreta é pelo fato dos políticos baianos terem um grande envolvimento com a monarquia, com o governo monárquico, impedindo assim que surgisse aqui na Bahia, aqui em Salvador, um movimento republicano mais intenso, mais forte. Tanto é verdade que, no dia 15 de novembro, quando a República foi proclamada lá no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, a Bahia pouco se envolveu, teve muito pouco movimento. Eu diria que o movimento da proclamação da República aqui na Bahia, ele foi um movimento invisível. As primeiras notícias de que a monarquia havia sido deposta e que um novo regime havia sido instaurado chegou aqui somente na madrugada do dia seguinte, ou seja, do dia 16. Os baianos, assim como grande parte da população brasileira, assistiam o movimento republicano atônito, completamente abobalhado, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E, claro, essa exclusão da população no movimento republicano acabou criando algumas circunstâncias, algumas características de isolamento da própria Bahia dentro do cenário político naquele momento, no final do século XIX. Então, essa é a primeira característica que a gente tem que identificar com relação à participação da Bahia, do Estado da Bahia, no processo de instalação da República Brasileira. Esse movimento, esse envolvimento da Bahia, de Salvador, das lideranças políticas de Salvador, ele é muito tímido, pelo caráter monárquico que nossas elites tinham. É importante destacar ainda, gente, que a grande maioria da população baiana, principalmente as elites baianas, elas defendiam a manutenção da monarquia, elas defendiam a manutenção do governo Dom Pedro II. Então, não ficaram nada satisfeitas quando souberam que lá no Rio de Janeiro o rei havia sido deposto. É importante ainda esclarecer, gente, uma coisa. A população afastada do processo teve, inclusive, em alguns grupos, principalmente do chamado Partido Conservador, aqui na Bahia, a tentativa de se criar um movimento monárquico e de tentar se impedir que a República fosse instaurada. mas, como a Bahia soube do movimento muito tardiamente, nossos políticos perceberam que já é tarde demais. Quando eles ficaram sabendo da proclamação da República, já era tarde demais, inclusive, o rei e sua família, Dom Pedro II e sua família, já haviam sido colocados em um navio e foram extraditados do país. Eles pensaram, o que adianta fazermos agora um movimento, começarmos uma guerra para tentar manter um rei no trono que já foi embora. Então, a partida de Dom Pedro II, de sua filha, Dona Isabel e de toda a família real, esfriou e fez com que o movimento republicano aqui na Bahia, ou melhor, o movimento monárquico aqui na Bahia, não se alastrasse, não ganhasse força. Houve, sim, algumas resistências, mas os republicanos foram mais rápidos. Já no dia 16 de novembro de 1889, nessa praça aqui, deixa eu só trazer aqui a imagem, por favor, essa é a praça onde militares republicanos vão se reunir para proclamar a república aqui na Bahia. Quando foi isso? 17 de novembro de 1889. dois dias depois que a república foi proclamada no Rio de Janeiro, militares se reuniram ali, onde hoje é a praça Tomé de Souza, no centro histórico, próximo à Câmara Municipal, militares republicanos baianos aqui de Salvador se reuniram para consolidar e para proclamar a república aqui na Bahia. A Bahia, que era um dos últimos núcleos, uma das últimas províncias defensoras da monarquia, vai ser imposta a ela a proclamação da república. A república foi proclamada aqui na Bahia pelo coronel Frederico Cristiano Bus em 16 de novembro de 16, na madrugada de 16 para 17 de novembro de 1889, fazendo com que a Bahia se inserisse definitivamente dentro desse contexto. Volta aqui para mim, por favor, porque a gente já sabe, lá no Rio de Janeiro a república instalada já começou a se organizar. Os republicanos imediatamente após a instauração da república prendeu a família real e os extraditaram para fora do país, mandaram para a França. Ao mesmo tempo em que esses republicanos, esses líderes republicanos, criaram um governo provisório, chamando o Marechal Deodoro da Fonseca para assumir o posto de presidente provisório do Brasil até que a nova constituição fosse promulgada. A gente já viu tudo isso lá nas nossas primeiras aulas. Estão lembrados, não pode esquecer. Então, lá no Rio de Janeiro a coisa foi muito rápida. Inclusive, para que o movimento republicano ganhasse força aqui na Bahia, um baiano ilustre, talvez uma das maiores mentalidades do Brasil no final do século XIX e início do século XX, o advogado, jurista baiano Rui Barbosa foi convidado pelo Marechal Deodoro da Fonseca para ser o seu ministro da fazenda, o seu ministro da economia e também o ministro da justiça no Brasil. O cara acumulou dois postos, dois ministérios. Claro que lá no Rio de Janeiro Rui Barbosa sabendo e sendo colocado como um dos líderes do movimento republicano, ele atuou para que a Bahia também fosse rapidamente envolvida dentro desse contexto republicano. Ele manda um telegrama no dia 16 de novembro para aqui para a Bahia, para os militares aqui da Bahia para o partido republicano onde ele vai nomear onde ele vai indicar alguém que era republicano federalista para assumir o governo provisório da Bahia. A Bahia que era uma província e agora com a república se tornava um estado. O estado da Bahia seria pela primeira vez governada durante a república por um indicado do então ministro da fazenda Rui Barbosa. Vocês lembram a importância de Rui Barbosa para essa primeira república, não lembram? Foi ele que tentou criar um plano econômico chamado de ensilhamento para recuperar a economia brasileira. O plano fracassou. Rui Barbosa era um excelente advogado, economista nem tanto. E por isso o plano do ensilhamento fracassa. Rui Barbosa vai acabar renunciando ao cargo em 1891. Mas ele teve muita influência e tinha muito poder aqui na Bahia. Era um dos políticos de maior nome, de maior respaldo aqui na Bahia. Membro de um partido liberal, um cara de caráter republicano e federalista. Ele teve grande atuação no processo de organização do regime republicano brasileiro. percebam aí que a Bahia está no epicentro de todo o processo de organização do novo regime. Como disse a vocês, o que é que nós temos? O Manuel Vitorino, traz o slide por favor. O Manuel Vitorino Pereira que foi indicado para ser o primeiro governador do Estado da Bahia. O primeiro governador da Bahia durante o período republicano, durante a Primeira República. Manoel Vitorino vai ser indicado por Rui Barbosa, que era o então ministro da Fazenda do governo provisório. Rui Barbosa usou sua influência lá no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, para nomear Manoel Vitorino como o governador provisório da Bahia. Ele vai ficar no poder até 26 de abril de 1890, sendo nomeado em seu lugar o irmão mais velho de Marechal Deodoro, o Hermes Enesto da Fonseca. Olha como a Bahia é importante dentro desse contexto. O irmão mais velho do Marechal Deodoro da Fonseca, o então presidente do Brasil, mandou seu irmão mais velho assumir o comando da República, do governo do Estado da Bahia. Isso mostra como a Bahia, apesar de tudo, tinha uma grande influência dentro do cenário nacional e vai ter uma participação decisiva dentro dessa organização política da República no Brasil, dessa República velha, dessa Primeira República. Por isso mesmo, isso pode ser demonstrado da seguinte forma. até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto